Zoantropia, você conhece o significado desta palavra? Antes de mais nada, eu quero te convidar a compartilhar esse conteúdo se você gostar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui agora e também deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Roda a vinheta! Foi logo após a morte de Nabopolazar, o fundador da dinastia Caldeia que o seu filho que conhecemos como Nabucodonosor assumiu o governo de Babilônia ainda muito jovem, porém extremamente inteligente e habilidoso Logo que assumiu o comando de Babilônia, ele deu ordens para que se fizessem as ligações dos rios Tigres e Eufrates numa extensão de 40 quilômetros para proteger a cidade de invasores. Nabucodonosor também deu ordens para que se levassem os muros da cidade. Heródoto, o historiador, nos afirma que Babilônia passou a ter muralhas com 102 metros de altura por 25 metros de largura. Babilônia era tida como inconquistável. A arqueologia comprova que em cada bloco que compunha os muros de Babilônia havia a efígie de Nabucodonosor. O orgulho foi a marca do seu reinado. Mas como Deus não se deixa escarnecer, Deus então aplicou uma lição severa no rei que não se arrependeu e que não atribuiu a Deus a grandeza do seu reino. Nabucodonosor foi acometido de uma enfermidade conhecida como zoantropia que faz com que o indivíduo haja como um animal, pense como um animal. E a Bíblia nos afirma que Nabucodonosor ficou comendo grama com as feras por sete anos. O que Deus quer nos ensinar é que Ele jamais divide a sua glória. O que Deus quer nos ensinar com isso é que nós devemos ter como marca predominante na nossa vida cristã a humildade. Os humildes avançam, os humildes progridem com Cristo. O orgulho e a soberba precedem a ruína. Nós devemos olhar para Cristo. Quando o orgulho quiser abraçar a nossa alma, quando a soberba quiser nos abraçar, nós devemos olhar para a cruz. Porque Cristo se fez maldito ali por nós. Cristo o nosso maior exemplo de humildade. Que em 2019, a humildade possa ser uma marca predominante na nossa vida. Devemos aprender com Cristo. Aquele que nos ensinou, através dos seus gestos, através das suas pregações, das suas ações e também das suas reações. Que a humildade nos leva além das nossas possibilidades. Eu te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço.